Olá, meus queridos! Hoje é o nosso 12º dia juntos aqui neste projeto maravilhoso, que é o projeto 30 dias de oração pelo casamento. Pensa bem, o que é 5 ou 10 minutos que você perde todos os dias rezando pelo seu casamento? Diante das 24 horas do dia, esses poucos minutos não representam muito tempo, mas Deus garante que aquele casal que reza junto vai permanecer junto. Então, por que a gente não faz isso todo dia? É uma coisa pra gente se questionar, né? Se é uma coisa que vai garantir o meu casamento, se vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, se vai me ajudar a ser uma esposa melhor pro meu esposo, se vai ser uma coisa boa pra nossa união, por que é que eu não faço isso todo dia se é de graça? Se eu não tenho que perder, assim, horas e horas pra fazer isso, são minutos. Então, hoje eu quero falar pra você de a importância que é você ter essa persistência, sabe? Essa vontade de estar ali todo dia, rezando pelo teu casamento. Eu sei que esse projeto tem uma duração de 30 dias, isso é ótimo, porque nesses 30 dias eu tô aqui rezando todo dia com você e com seu esposo nesses vídeos, mas eu não quero que termine os 30 dias e você fala, ô, valeu, rezei pelo meu casamento, ele tá garantido pro ano inteiro, agora só em janeiro do ano que vem que eu vou rezar os 30 dias com a Patrícia Costa de novo. Não é isso, é dia a dia, é gota a gota, é oração diária, é perseverança. E pra isso a gente vai rezar, aliás, a gente vai meditar aqui, olha só. Então, pede, meu irmão, pede, meu irmão, pede pelo teu casamento. Se o teu casamento tá indo bem, continua pedindo pra ele continuar indo bem, pra ele continuar nessa vibe que ele tá, pra ele não piorar, pra ele continuar bonito, né? Forte, saudável, abençoado, sua família unida, feliz, é isso aí, vamos lá. Vamos continuar rezando, porque a gente rezando vai ser garantido de que ele vai continuar bem. E se o seu casamento tá passando por uma crise, faz o que tá aqui no Evangelho. Pede, e vai ser dado pra você. Bate, e a porta vai ser aberta. Busca, e você vai encontrar. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai ser aberta. Pede, pede a restauração do teu casamento. Pede que essa oração te ajude a ser uma pessoa melhor, um cônjuge melhor. Que o seu casamento seja restaurado. Que você enxergue aquilo que tá errado no casamento de vocês. E tente mudar. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Deus, pra Deus nada é impossível. Se a coisa tá desandando aí na tua casa, existe solução. Porque se Deus foi capaz de ressuscitar Lázaro, que tava lá faz quatro dias morto no túmulo, já cheirava mal. Já tava se decompondo. E Jesus foi lá. E fez o milagre daquele morto reviver. Porque é que ele não pode fazer o milagre de restaurar o seu casamento. Né? Pra Deus nada é impossível. Então, você precisa entender que se um casamento tá indo mal, não é culpa só de uma pessoa. Ah, mas o meu marido bebe, ele me trai com outra pessoa e a culpa é dele. Não é. A culpa também é sua. Mesmo que você é a vítima. Alguma coisa lá atrás aconteceu porque o seu marido, ele era bom pra você. E algum dia você deve ter esquecido, você deve ter ido deixando passar certas coisinhas. Você foi negligenciando com ele. E aos pouquinhos aquilo foi, sabe, distanciando vocês. E daí ele começou a beber e foi procurar outra pessoa. Então, eu sei que ele é o errado da situação, mas você também. Eu tô dando aqui um exemplo genérico, tá? Não é assim. As coisas não são tão simples. Mas o que eu quero dizer é que se o casamento é a dois, a culpa é dos dois que você tá indo mal. Não é culpa só de um. Eu sei que tem um que é o mais errado, mas o outro também tá errando. Procura ver onde é que você tá errando. No que você pode melhorar. E faz isso que Jesus tá te ensinando aqui. Pede e você vai receber. Busca pra você encontrar. Bate pra que a porta seja aberta. E nós temos uma reflexão. Se a oração do casal é algo tão maravilhoso, frutuoso e que tanto agrada ao coração de Deus, por que não acontece sempre? Muitas vezes, sob a desculpa de sono ou cansaço, os cônjuges são confundidos pelo inimigo de Deus. E as justificativas parecem legítimas, ardiam ou impedem que a graça se derrame mais e mais sobre os esposos. Nossa Senhora disse pra Bernadette, na aparição dela. Não, não foi pra Bernadette, gente. Me desculpe. Nossa Senhora disse para Santa Catarina Labore. Na aparição dela, na Rua de Bac, lá na França. Ela disse o seguinte. Eu tenho muitas graças pra serem derramadas. E tinham raios que estavam apagados das graças dela. E Santa Catarina falou, mas e esses raios aí apagados? Ela falou, esses apagados são as graças que eu tenho pra ser derramadas. Mas as pessoas não pedem. Assim acontece nos casamentos. Deus, Ele tem muitas graças pra ser derramada em você, no seu esposo, na sua família. Por que que essas graças não chegam até vocês? Porque você não pede. Porque o seu esposo não pede. Pede. Pedir e recebereis. Olha só, é Jesus falando isso pra gente hoje nessa oração. Pede que essa graça seja derramada na tua vida. Ah, mas o meu casamento já desandou, agora não volta mais. Claro que volta. Pra Deus, nada é impossível. Deus é especialista em restauração. Olha que coisa linda. Então, pede. Pede pra ser restaurado. Pede pra que tudo aquilo que desandou volte a andar certo. Pede pra que aquelas mágoas que você causou no seu marido, ele causou em você, sejam restauradas no teu coração. Pede pra que o perdão aconteça. Pede pra que o diálogo possa fluir entre vocês. Pede, pede, não deixa de pedir. Ajoelha o teu joelho no chão. Acende a vela e faz a oração. E pede ao Senhor. A graça virá. Porque é Ele que nos garante. Pede e recebereis. Oração final para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pelo profundo dom do sacramento do matrimônio. Obrigado pelo magnífico presente que é o meu esposo, a quem tu, perfeita providência, escolheste para mim desde toda a eternidade. Permite que eu sempre o trate como realeza, com toda a honra, respeito e dignidade que Ele merece. Ajuda-me, meu Deus, a ser desprendida no meu casamento, para dar tudo pelo meu esposo, sem reservar nada para mim, sem esperar nada em troca, reconhecendo e agradecendo tudo o que Ele faz por mim e pela nossa família, todos os dias. Senhor, fortalece e protege o nosso casamento. Ajuda-nos a orar juntos todos os dias. Permite-nos confiar em Ti, do jeito que Tu mereces. Que o nosso casamento seja frutífero e aberto à Tua vontade. No privilégio da procriação e cuidado da vida. Ajuda-nos a construir uma família forte, segura, amorosa, cheia de fé. Uma igreja doméstica. Santíssima Virgem Maria, colocamos nosso casamento em Tuas mãos. Protege a nossa família sob o Teu manto. Senhor Jesus, confiamos em Ti, porque sempre estás conosco e queres o melhor para nós. Dando-nos sempre o que é bom, inclusive as cruzes que permites em nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.